Segundo a maior revisão, o maior consenso de especialistas em psiquiatria do mundo, que foi no ano passado, eles olharam para todos os fitoterápicos, todos os suplementos, e eles atestaram que esse chá, que é o chá de cúrcuma, de fato ele tem o poder de tratar a depressão de uma forma tanto como adjuvante a tratamentos clássicos, como também até de uma forma em monoterapia, ou seja, você poderia teoricamente tratar só com isso. Eu não recomendo porque eu não conheço ninguém que conseguiu melhorar totalmente da depressão, somente uma cúrcuma, eu não conheço nenhum colega meu, nenhum professor meu que conhece tão bem, mas a cúrcuma tem benefícios comprovados, não dá para negar que ela tem um efeito antidepressivo importante. Talvez não tenham dito para vocês que quando nós estamos em um estado de inflamação corporal e a depressão ela vem disso, existe esse estado de inflamação, pelo menos no início dela, o triptofano ele tem uma dificuldade imensa em virar serotonina, ele não vira serotonina, ele vira uma outra substância, que é um nome muito estranho de falar, que é a quironeurina, e você não precisa decorar isso, é que essa substância ela tem uma parte dela que é tóxica e tem uma parte dela que não é, então o que isso tem a ver com a cúrcuma? A cúrcuma ela atua nesse ciclo da quinureunina, ela não deixa, ela impede o triptofano de ir para este caminho e facilita com que ele vá para o caminho da serotonina, então tem até alguns estudos, mas isso ainda não é estabelecido, de você dar a cúrcuma junto com o triptofano, porque aí sim faria muito mais sentido, mas não faça isso ainda, porque a gente não sabe as doses, isso está sendo testado, porque a gente sabe que a cúrcuma vai ajudar na formação de serotonina, independentemente de qualquer coisa, tá? E é por isso que eu sei que é complicado, eu falo, enfim, desses mecanismos, eu sei que você não precisa saber disso, mas muito provavelmente a gente fica ali preso numa rodinha e fazendo coisas que não tinham a menor chance de funcionar, mas não tem problema, tá? Não quer dizer que triptofano é do mal, mas a cúrcuma, o principal efeito dela é aí, é fazer com que o triptofano ele vá para o caminho da serotonina e não para esse outro caminho tóxico, certo? Por isso que ela de fato é bastante estudada e ela aparentemente é bastante eficaz nisso. Obrigado.